E aí galera, mais um Ponto Cultural começando. E hoje, no nosso programa, vamos falar sobre o mundo pet. Também iremos mostrar um cão influencer e, claro, as principais atrações culturais aqui de Jacareí. Não saia daí! Bem-vindos ao Ponto Cultural. Seu programa de encontro com a cultura de Jacareí e região. Vamos começar falando sobre o bem-estar dos pets. A Prefeitura aqui de Jacareí tem o programa de castrações de animais de forma gratuita, visando diminuir a população de animais abandonados. Para fazer o cadastro, é só ir na Avenida Getúlio Vargas, 530, no Jardim Primavera, das 8h às 16h, no Antigo Batalhão. Para mais informações, é só ligar no 12-3955-9000. E agora, vamos ver o que tem hoje no Indicaí. Oi, oi, gente! Tudo bom? Está começando mais um Indicaí. O Indicaí de hoje está pura fofura. Com o Leozinho, um chão-chão que está fazendo sucesso nas redes sociais. Conta um pouco mais sobre isso, Amanda. Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Amanda, sou a cultura do Leozinho. Ele é um chão-chão de um ano e dez meses. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre nós. O Leozinho chegou em agosto de 2020. Estava no meio da pandemia. O mundo estava numa loucura. E aí ele chegou e trouxe uma alegria para a nossa casa. E com isso, a gente foi registrando os momentos. Eu estava trabalhando no home office. E comecei a postar isso no meu Instagram. E aí o pessoal curtia, comentava. E começaram a me questionar. Por que você não faz um Instagram para ele? E aí eu falei, ah, vou fazer. E acabei fazendo. Fiz com o intuito de ser um diário. De acompanhar o crescimento dele. Registrar esses momentos. Porque o meu Instagram basicamente tinha virado só do Leozinho. Não é, Léo? Então eu decidi fazer um para ele. E aí com isso, a gente começou a compartilhar nossa vida. Começamos a dar dicas. E aí as marcas foram aparecendo. Sugerindo parcerias. O chão-chão tem sua origem na China. E seu nome significa leão fofo. Tal como sua característica de pelos longos. Parecido com uma juba de leão. Outra de sua característica é sua língua preta azulada. Não se sabe ao certo o porquê de sua língua mudar de cor. Já que nascem com ela rosa. Mas, o que se sabe é que, segundo a lenda chinesa. Deus deixou gotinhas de tinta cair enquanto pintava o céu. E chão-chão lombeu. Fazendo assim essa ser sua característica marcante. Os cuidados que a gente tem com o Leozinho. O principal é oferecer uma alimentação de qualidade. Se for oferecer uma ração. Ofereça uma ração super prêmio. E se for oferecer uma alimentação natural. Fazer acompanhamento com o veterinário. Tudo certinho. Para proporcionar vitaminas. E tudo o que eles precisam. Para o desenvolvimento e para a longevidade deles. Além disso, a gente também tem a questão da escovação. Produtos especiais que a gente usa. Escovação do pelo. Escovação de dente. Banhos periódicos. Tem essa questão de passear, de brincar, de dar atenção para eles. Que é muito importante. Então tem a questão também de veterinário. Fazer exame de rotina, vacina. Os chão-chanos são independentes e temperamentais. E por isso, existe uma necessidade de educação e treinamento desde filhotes. Eles escolhem um dono só. E quando acham que você é digno dele, será fiel a você até o fim. E por isso, são ótimos cães de guarda. Mas antes de você adquirir, vocês precisam pesquisar sobre a raça que vocês querem adquirir. Se é compatível com o estilo de vida que vocês levam. Além disso, a adoção é uma prioridade, né gente? Tem tanto animalzinho esperando a chance de ter um lar. Então, assim, essas coisas precisam ser levadas em consideração. Então é isso, pessoal. Nos acompanhem no nosso Instagram, naozem.show. Qualquer dúvida, nós estamos lá. Nos mande mensagem e nós agradecemos a oportunidade, tá? Um beijo. Uma gracinha esse leozinho, gente. Parabéns pelo conteúdo, Amanda. E se você aí de casa também gostou, é só acompanhar ele nas redes sociais. Arroba leozinho.show Infelizmente, o indicar está no fim. Mas você pode acompanhar ele de novo nas redes sociais. Ah, não esquece de mandar suas sugestões. Tchau, tchau. Valeu, Samanta. E olha que legal essa matéria que a equipe da TV Câmara fez sobre o caninho municipal. Grande ou pequeno? Jovem ou mais velhinho? O caninho municipal abriga aproximadamente 40 cães com perfis diferentes que estão à espera da adoção. São animais que já estão aqui há um certo tempo e todos eles praticamente vieram de uma situação de maus tratos ou por agressividade, né? Só que são animais que têm potencial e a gente sabe que dá para corrigir tudo isso. Com o objetivo de auxiliar no processo de adoção dos animais, a Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio da Diretoria de Proteção Animal, firmou uma parceria que possibilita o adestramento dos cães através de treinamentos comportamentais que auxiliam na ressocialização. A procedência da maioria dos animais a gente não sabe. Então o animal chega aqui, e alguns já vivem aqui há algum tempo, com medos, com traumas ou agressivos. Então esse trabalho visa a melhorar o nível de estresse dos cães, melhorar o comportamento do cão também, para ele ser adotado mais facilmente. O treinamento visa ajudar também no aprendizado das pessoas que lidam com os animais. Os tratadores observam atentamente as dicas e participam das aulas. A gente já está aprendendo novas técnicas, até mesmo na abordagem, quando a gente vai buscar um animal, né? A forma como a gente tem que se comportar, porque o nosso comportamento acaba desencadeando esse trauma, né? Então naquele primeiro momento o animal está assustado, às vezes está ferido, com dor. Então a gente tem que saber também como fazer a abordagem, justamente para tentar minimizar esse trauma do animal. E no manejo diário aqui com a gente, né? A parte de socializar ele com outros animais, para poder interagir, de se socializar com as pessoas. A ação só foi possível porque o adestrador, que trabalha com animais há mais de 20 anos, decidiu aceitar a proposta de trabalho voluntário. Toda sexta-feira, ele doa tempo e talento para oferecer aos animais mais qualidade de vida. E aqui eu faço as duas coisas, né? Estou ajudando o máximo possível os tratadores, né? A gente está tentando melhorar o máximo possível, já estamos conseguindo, né? Melhorar o máximo possível a qualidade de vida dos animais daqui. Você vai estar ajudando a vidinha, né? Que está aqui e vai estar ajudando o doutor futuramente, né? Todos os animais que estão na fila da adoção são castrados, vermifugados, vacinados e microchipados. Para adotar um cãozinho, é preciso procurar a Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana por meio do telefone 3955-9000, ramal 9448, para preencher uma ficha de intenção e passar por etapas que analisam diversos critérios para uma adoção consciente. Eu, pessoalmente, marco com a pessoa, vou conversar para tentar entender o perfil que a família busca, né? Do comportamento do animal, né? E como que, para ver os que se enquadram naquela família. A gente visita o local para onde o animal vai ser encaminhado, para ter certeza, né? Que não tem risco de fuga, que o animal vai estar bem tranquilo ali, vai receber todos os cuidados necessários. Aí, depois dessa entrevista, né? Que a gente tem certeza que a pessoa tem o perfil que a gente busca e a gente encontra aqui dentro dos nossos um animal com o mesmo perfil, aí a gente faz a liberação da adoção. Muito legal, né, galera? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tem o nosso Som Clip. Muito legal, né?